Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! As doenças às vezes vêm de uma forma tão inesperada, basta estarmos bem. Para que do nada ficamos ruins, ou até mesmo morremos rápido, sem ao menos ter tempo de salvar as nossas vidas. Infelizmente, aos 86 anos, após sofrer um AVC e ter ficado 8 dias no hospital lutando para viver, morreu o cantor Carlos Alberto, conhecido como o Rei dos Boleros. Carlos Alberto gravou mais de 356 músicas ao longo de sua carreira. Ele foi recordista em vendas de disco, junto com Roberto Carlos, nos anos 90. O cantor deixou dois filhos e a esposa. Nossas condolências aos seus familiares e amigos. Descanse em paz. Carlos Alberto Tchau, tchau! Tchau!